Oi gente, boa tarde. Tô fazendo um vídeo aqui no quarto de porta fechada pra ver se melhora o áudio. Eu tô com um celular novo, tenho uma câmera maravilhosa, tenho ótima memória, foi um preço bom, mas eu não testei o som. E algumas pessoas estão falando que o som está ruim. O som? O som. Vem ficar aqui do meu ladinho, vem aqui, ó. Vem aqui. Não faz mesmo, vem aqui. É o som, estão dizendo que o som tá ruim. Mas só algumas pessoas, outras dizem que o som ficou bom. E essa que tá aqui, elas estão todas elas aqui. Tá tudo aqui, né mamãe? Aqui, na porta. É, é o vucu-vucu, o outro vucu-vucu foi muito intenso. Eu tenho mais, olha, fala aqui, olha. Olha aqui, ó. Essa é a sua coxinha, né? Eu não quero. É. Eu não quero. Cordeiro do osso. Cordeiro do osso. Eu, eu não pegou. Porque todos os osso são sem, 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 sem. E é, olha, tá vendo, calma? Tô vendo, mamãe. Aquela ali. Aquela ali é você. Ele disse que era o que? Que era, que era, que era, que era cordeiro ali. É, mamãe. É. Aí eu fiquei olhando pra ele, ele disse assim, não, minha filha, não é não, porque eu não vou ficar muito tempo. É. Então, ontem, quando eu fiz o vídeo, eu estava segurando no telefone. Então, talvez eu tenha tampado onde entra o som. Mas hoje eu tô, tô botando o tripé pra ficar bem. E a abertura. O que que você vai fazer? Eu quero que você se arrume. Aqui, olha, aqui é o espelho, viu, gente? A bandeja deles é dessas, olha, viu? A gente faz assim, Cláudia, tá vendo? Olha. É, mamãe. E você tá se penteando? É. Penteia o meu, penteia o meu, penteia. É, fica bonito, bastante, e ainda amarra as crianças, e as crises, não. Que saudade desse tempo que ela me penteava, gente. Eu também. Muita saudade. E eu também. Você também tem saudade, mamãe? Eu tava quase, quase. Quando eu era criança, a minha mãe tinha maior orgulho dos meus cabelos, sempre com cabelão. Aí ela fazia trança, penteado. A minha avó, 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 é meu pai, o meu irmão, as minhas companhias, todo mundo. Aí chegou, chegou a dona Irene, a Irene, aí ela, sabe o que ela fez? Essa, essa, não, não, a casa dela, dona Irene. Dona Irene. É, aí quando ela acabou de fazer a casa dela, ela fechou a porta, abriu a porta, fechou, aí olhou de varinha, bem bem de varinha. Aí ela olhou, 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 olhou. Quando eu vi, ela tava assim, assustada. É mesmo, mamãe? Aí ela disse assim, não, minha filhinha, não faz assim, não, porque eu não posso passar desse jeito. Aí eu disse, não, mas eu não posso fazer nada, porque meu pai não deixa. Foi, mamãe. Eu botava com esse paninho aqui. Aí eu disse assim pra ela, não posso fazer nada, minha filha, porque meu pai não quer que a minha mãe deixe, porque eu não ia. Ela bateu com o copo na boca e o lábiozinho tá inchadinho aqui, ó, um pouquinho inchadinho. Tadinho. Esse biquinho mais lindo. Você é muito querida. Aí ela, eu olhei, aí foi no quarto, aqui, a parte aqui. É, vou abrir a janela. Ah, fala. Aí eu olhei assim, e contei com a dona Irene. Encontrou, mamãe. Aí ela olhou pra mim e disse assim, eu fiquei quieta. Quando eu olhei pra ela, pra mim, ela disse, o que que foi, minha filha? Eu digo, não, pai, não pode falar, não, porque eu ainda não fiz o tesouro. É, mãe, foi mesmo. Porque tava tudo cheio, as carnes, né? Ela botou aquele negócio saído, aí eu botei assim, eu botei, os ouro tudinho ficou aqui. É, meu bem. Não foi de tarde, da tarde, assim, a gente já tava lá, já chegando, né? Quando eu voltei, já tava lá, os açãs mora, eu fiz assim, olha, eu fui devagarzinho, devagarzinho. Quando eu olhei pro outro, traz, olha aqui, calma, eu vi, olha aqui. É. Aí eu olhei pro quadro e digo, gente, eu não vou fazer assim, não. Eu vou fazer do jeito do jeito. Se eu fico pequeno, vou com o foco hoje. É. Não, aqui tem um lençol, tem um adesivo meu, tem uns brindezinhos do Theo. Tem muita coisa, não, a boneca aqui quase enforcada. Olha a boneca da casa da Ana Luís. Eu acho que ela era uma tesoura. Uma tesoura? Você quer dizer um tesouro? É. Olha a carinha dela, olha. Deixa eu ver. Olha. Segura ela, ela é sua. É a coisa mais bonita que eu já vi na minha vida, olha. É. Por que você bota ela dentro da gaveta? Ah, eu conheci, porque eles, todos eles são do corpo. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Queria saber o que é corpo. Essa aqui, você come na minha testa mesmo. Mãe, por que você bota ela dentro da gaveta? Porque ela que pode. Ela que pede? Ah, tá. Ela pede pra ir pra gaveta. Pode fazer a gaveta. Depois que ela faz, deixa a porta, aí ela fecha a portinha devagar e fecha a porta. O que tem aqui na sua mão? Nada. E eu acho essa menina. E o nome dela, qual é? Luísa. Luísa, bota a Luísa pra dormir aqui na sua cama, pra dormir com você. Eu olhei pra ela, como nunca eu tinha olhado nenhuma. Oh, meu Deus. E você se apaixonou, né? Aí, quando eu cheguei aqui, aqui no quarto, eu olhei assim, eu disse, meu Deus do céu, que coisa mais linda. Aí, eu peguei a cabecinha dela, botei aqui nessa mão, cara. É, nessa gaveta. Ele enfiou a cabeça da boneca ali dentro. Aí, Cláudia, quando ela chegou aqui, já tava coberta e arrumada. Olha como é que ela é ali. Ela tem dente? Tem. Cadê o dente dela? Olha aqui o dentinho, olha. Tudo pequenininho. É igual o seu, né? Pequenininho. Isso mesmo. Aí, quando ela fez... Tem gente que pensa que ela não tem dente embaixo, mas tem. Quando ela chegou aqui, eu disse assim, fala meu Deus. Já expliquei. Olha aqui, ela botou essa, botou essa aqui, botou a rua. É, meu bem. Aí, eu botei. Quando foi quatro horas da tarde, eu botei. Mas ela gostaria de fazer essa. Olha só como é que é bonito. É, aí tinha um microfone, né? Porque ela não falava... Oi, vamos brincar? O boletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Botei, botei, perna de pau, olho de vidro, passão de cara, de cara. Nariz de pica-pão, pau, pau. E a outra, como é que ela falava? O sapo não lava o pé. Não lava porque não quer. Ele mora na lagoa, não lava o pé, porque não quer mais. Que chulé! Teresinha de Jesus, de uma queda foi o chão. Eu subi os três cavaleiros, todos os três chapéu na mão. O primeiro foi seu pardo, o segundo seu irmão. O terceiro foi aquele que a Tereza deu a mão. da laranja. Quem lembra? Quero ver. Tá cortado. Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Cordeiro maravilhoso. Aqui, ó. É, mas não pode botar o dedo. Não, foi ela, ela botou só na estrada. Foi ela, ela sou eu, eu e você. Ai, tomara que o som esteja bom, mas já vou providenciar um microfonezinho. Nem sei se serve, né? Mas vou botar um nela e um em mim. E outro em mim. Um pra você aqui, né? Eu pensei que eu ia carregar, eu digo, não vou, não vou não, porque ela pode vir pequenininha. Oh, meu Deus, pequenininha. E eu fui, Cláudia. Olha, olha aqui, Cláudia. Tá calor aqui. Não vou ligar o ventilador pra não atrapalhar o som. Mas tá calor, hein? E ela é bonita, Cláudia. Ela é, mãe. Ela é maravilhosa. É, pois é isso. É sua filha? É, não, a Dona Irene. Ela é Dona Irene? Ela faz feio nessa caladinha. É. Agora ela é bonitinha. Eu achei ela lá, a igreja. É. É, olha que coisa linda. Coisa maravilhosa. Igual você. Agora eu vou botar aqui, bem. Agora eu vou botar aqui, vamos dar boa noite pras pessoas. Fala boa noite, pessoal. Fala. Aqui, ó. Faz assim, ó. Boa noite, pessoal. Dá tchau pra aquelas pessoas. Fala boa noite. Joga o beijinho assim, ó. É. Dá o joinha. Bye, bye. É. Boa. Boa terça. Hoje é terça ou é quarta? Quarta-feira, quinta, sexta, quarta. Quarta, quinta. Sexta e sábado. É. Domingo. Olha, mas... Sábado, o Teozinho faz cinco anos, gente. É muito bom. Olha aqui. Meu fofinho, meu neném gostoso. Vai fazer cinco aninhos, Sábado. Ela tava muito, tava muito bem, essa menina. É, ela pensei que eu sou linda, né? Linda é você. Linda é você. Quando eu cheguei aqui, eu já tava quase chegando a hora. Aí eu peguei o desenho e olhei. Aí eu olhei assim, olhei, olhei, olhei. Quando foi assim, mais cinco horas, aqui, calma. Essa daqui já tava na rua. Na rua não. Fugiu. Na escola. Fugiu. Meu Deus. Aí eu fiquei doidinha. Quando eu procurei aquela grana. Ah, meu Deus. Ela é maior. Aí quando ela me deu maior, eu digo, eu não vou comprar não, nem mudar. Tá certo. A dona Irene não, porque ela não tem. Tá certo. Porque ela só, ali, só aquele, aquela coisinha de doer mesmo. Aí quando eu, quando foi assim, mais quatro horas na cerrada, ela tava dormindo. Eita, Cê. Tá bom. Fui indo, gente. Bye, bye. Eu botei.